E estamos de volta e agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E é o custo-benefício. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. Isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Porque você pode usar Sazon com outros temperos, como um toque final. E neste mês de fevereiro, Sazon vai premiar você com uma linda máquina de lavar roupas. Com capacidade para 10 quilos. Acabou aquela agonia de ficar esfregando a calçadinha do tanque. Não tem mais isso. É só você continuar enviando sua foto criativa para o WhatsApp 994-81-1419. E você ainda concorre ao sorteio de um kit Sazon toda semana. E no fim do mês você pode ser o ganhador de uma máquina de lavar com capacidade para 10 quilos. Dá aquele alívio no fim de semana, viu? Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. E pode também mandar sua foto. Não se esqueça para o nosso WhatsApp 998-114-19. Para você poder participar. Olha só, minha gente. A gente trouxe para você ainda há pouco aqui aquela matéria de Nova Olinda do Norte. Pois é. A gente manteve contato lá com a prefeitura. E a prefeitura respondeu para a gente que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação já liberou a verba para mais duas creches no município. E com relação a essa creche que está inacabada, a atual prefeitura entrou com uma ação no Ministério Público para tentar aí ver se consegue rever a obra e dar continuidade na obra. Vamos lá, minha gente. Continuando ainda sobre, falando sobre ainda o Zika vírus e esse combate ao Aedes aegypti. A gente vai voltar lá para a Zona Leste, onde o Fred Rocha está acompanhando mais uma ação dos poderes públicos no combate a esse mosquito vilão que está dando dor de cabeça, principalmente para as grávidas e para as crianças que virão, né? Vamos acompanhar agora com ele. Fred Rocha é com você de novo. Ok, Márcia, voltamos mais uma vez a falar direto aqui da Zona Leste de Manaus, onde nós estamos acompanhando aí essa campanha do Dia D da Educação contra o mosquito Aedes aegypti. Agora há pouco aí os alunos fizeram aqui uma apresentação. E olha só, essas três criaturas vestidas de mosquito da dengue. Diz uma coisa para mim, o que foi que você aprendeu hoje? O que você aprendeu? Que não pode deixar água acumulada aonde? Na bacia. Não pode por quê? O que pode acontecer se deixar água lá? O mosquito da dengue vai deixar os alunos deles. Olha só, e você aprendeu o quê? Que não pode deixar nada, ficar aberto e com água. Olha só, aprendeu muito bem. Você está vestida de quê? Nada? Isso aí não é o mosquitinho da dengue? É, né? Pois é. A professora aqui, na verdade, diretora da escola dessas alunas é a Tirzá. Gostaria que você conversasse comigo como é que é esse trabalho que é realizado com essas crianças, né? De levar, de fato, a informação para que elas disseminem isso? Sim, na realidade, nós trabalhamos de forma preventiva, né? Trabalhamos com atividades lúdicas, com palestras. As professoras, elas levam à sala de aula vídeos que mostram toda a prevenção. E juntamente com as crianças, que elas são as grandes disseminadoras desse trabalho, desse processo, os pais também colaboram bastante. E elas que vão disseminar isso com os pais. E os pais também estão em parceria com a escola, de forma que a comunidade também, ela faça a prevenção contra esse mosquito Aedes aegypti. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Então, está aí. Esta foi apenas uma das atividades que foram realizadas agora pela manhã, aqui nesta escola na Zona Leste de Manaus. Vou pedir aqui para o Anderson Tavares me acompanhar, que é a cerimônia de abertura que já está sendo realizada ali em cima. Agora o prefeito Arthur Neto está falando. E daqui a pouco nós vamos voltar mais uma vez. Nós vamos tentar aí uma palavrinha do prefeito Arthur ou do governador José Melo, que também está presente aqui nesta cerimônia. Eu volto com você, Márcia. A da Fred, o Fred trazendo informações para a gente sobre essa continuação aí, desse combate do Aedes aegypti, né? Zika Zero. Essa aí é que esse é que é o combate ali do Aedes aegypti, consequentemente das doenças que o Aedes aegypti pode proliferar. Daqui a pouco o Fred volta outra vez para encerrar a participação dele e trazer mais informações sobre esse combate. Olha só, minha gente, mudando de assunto, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, ligando para a gente, 3307-39-51 e 3307-39-52. Capricha nessa sirene, Ricardinho. O que a gente vai trazer informações de polícia. O irmão do narcotraficante, conhecido como João Branco, foi preso ontem pela manhã. Ele era investigado por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. A gente vai ver agora. Coloca na tela. Manoel Ivane Pinto Carioca, de 37 anos, foi preso na casa dele, no conjunto Beija-Flor, zona centro-sul. Ele é apontado pela polícia como participante da facção criminosa Família do Norte. Ele também tem envolvimento com tráfico internacional de drogas e homicídio. Ele não resistiu à prisão e confessou participação nos crimes. Para a polícia, desde que o narcotraficante João Branco fugiu do país depois de fazer algumas cirurgias plásticas no rosto, quem assumiu o comando do tráfico de drogas na capital foi o irmão dele, Manoel Carioca. Ele estava sendo procurado desde novembro do ano passado, quando a Polícia Federal deflagrou a Operação La Muralha, na qual outros líderes da FDN foram presos. Na verdade, foi um trabalho em conjunto que a gente fez com a Polícia Federal. A gente compartilhou informações. Através, desde a Operação Muralha, Iniciamos essa, prosseguimos com as investigações e conseguimos também, juntando com algumas denúncias anônimas, efetuar a prisão nesta manhã. Manoel foi encaminhado a uma unidade provisória e deve ficar preso em regime de isolamento por se tratar de um criminoso de alta periculosidade. E não foi só esse que foi preso, não. No Japiim, a polícia prendeu o líder do tráfico de drogas na zona sul da cidade e que teria envolvimento em uma chacina aqui na capital. Foi o Bruno que foi preso. Coloca na tela. Bruno Conte Araújo Brandão, de 33 anos, era procurado pela polícia desde 2014 por envolvimento com o tráfico de drogas e homicídios na capital. A polícia suspeita que ele tenha ligação com a chacina de junho do ano passado, na qual 37 pessoas foram mortas. Naquele fatídico dia lá, que foram, acho que, 37 ou 36 homicídios, possivelmente ele tenha envolvimento em alguns desses crimes que foram praticados. Com o dinheiro do tráfico, ele financiava um clube de futebol amador e promovia torneios na zona sul da capital. Ele financiava um time de futebol, eles participam de torneios, e esse time sempre está disputando partidos na região do ginásio do Japim. Ele foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde vai permanecer à disposição da justiça. E não foram só essas apresentações da polícia nesta manhã, não. A gente vai trazer mais informações para você também do 15º Distrito Integrado de Polícia, notícias que a polícia traz, prestação de contas à sociedade. Quem vai trazer as informações para a gente é o Juscelio Paiva na tela. Juscelio. A Polícia Civil apresentou o Marcos Antônio Barbosa, um desempregado de 34 anos. Ele é suspeito de tráfico de drogas no bairro Monte das Oliveiras. A Polícia Civil recebeu uma denúncia de que ele estaria embalando drogas em uma residência no bairro Monte das Oliveiras e foi até o local e confirmou a informação. Na verdade, o alvo dos policiais do 26º Distrito Integrado de Polícia era um traficante conhecido como Mano Jonas, que ele conseguiu fugir, porém, o Marcos Antônio foi preso e apresentado hoje pela Polícia Civil. O que vai explicar melhor sobre a prisão é o delegado Fabiano Pignato, é o titular do 26º DIP. Tá ligado? Na verdade, o alvo era outro traficante ali da área. Sim, justamente. O alvo era o traficante. Inclusive, a incursão foi feita em uma residência ao lado, né? E os indivíduos empreenderam fuga. Porém, no momento da saída, as crianças que estavam na rua indicaram a casa de Marcos Antônio, né? E aí, na abordagem à residência do Marcos Antônio, ele relatou que a casa dele servia como depósito de valores, né? Os traficantes deixavam os valores lá e, por mês, ele receberia 200 a 300 reais, que ajudaria no pagamento do aluguel da residência. Muito obrigado ao delegado. E o Marcos Antônio alegou que a droga não era dele, porém, ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e vai seguir para a cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Não adianta vir querer dizer que não é tua droga, não, caboclo. Foi presa com ela, vai ser atribuída a você a posta daquela droga. E não foi só isso que o Juscelio fez hoje de manhã, não. Ele vai voltar agora trazendo também outras informações sobre dois irmãos suspeitos de homicídio. E são as informações que a gente coloca na tela para você também com o Juscelio Paiva. Juscelio. Esse que aparece nas imagens de camisa rosa é o Maurício Loureiro, de 24 anos, e o irmão dele, Marcelo Loureiro, de 22 anos. Eles foram presos no bairro Nova Cidade, suspeitos de tráfico de drogas. Uma equipe de investigação do 15º Distrito Integrado de Polícia. O Maurício, na verdade, ele foi preso em cumprimento a um mandado de prisão, suspeito de ter tentado matar o sargento do exército Cosmo Avelino da Silva, de 54 anos, em julho de 2015. Agora, a motivação do crime, de acordo com a Polícia Civil, é porque o sargento denunciou o tráfico de drogas na área onde os dois irmãos atuam. Quem vai explicar melhor é o delegado Torquato Moza, titular do 15º DIP. Delegado, são os dois irmãos que atuam realmente nessa ação criminosa aqui do bairro Nova Cidade? Não, perceba, de fato, são situações distintas. Primeiramente, existia a questão da denúncia feita pelo Cosmo, onde o Maurício participava. Existia um outro nacional, de nome Diego Alcal, já faleceu nessa disputa pelo tráfico, entendeu? E essas denúncias eram constantemente feitas pelos Cosmo. Já houve prisões naquela região, entendeu? Várias e várias prisões ali no combate. O Maurício, aqui, diz que a droga é dele para livrar o irmão. Mas, se a droga era do Maurício, por que o irmão correu? Só para finalizar, o Maurício vai descer para a cadeia pública respondendo pela tentativa de homicídio do sargento do Exército e o irmão dele, o Marcelo, vai responder por tráfico de drogas. Eu volto com você ao estúdio. É um problema isso, né? A gente envolvido com tráfico de drogas, envolvido com homicídio, pessoas que estão agora trazendo só tristeza para a família. 12 horas e 18 minutos, vamos aliviar um pouquinho o assunto, vamos mudar um pouquinho de conversa aqui, vamos falar de música, que eu gosto quando é sexta-feira, porque sexta-feira a gente tem muita música aqui no programa da comunidade, né? E a gente está recebendo aqui o Andy, que vai cantar nos dias 25 de fevereiro, no dia 3 de março, lá no iShop. Ele que acabou de chegar do Canadá vai cantar o quê agora, Andy? Que eu estou acompanhando aqui. Eu vou cantar agora a quarta, terceira música do disco, acho. Um Novo Tempo até o Fim. É que é o nome do disco, né? Que foi a música que eu gravei no Canadá. É a música tema aqui do CD, né? Do disco. Um Novo Tempo, então, ele vai cantar e você que está aí do outro lado, a gente vai para o intervalo, não saia daí e fique com o Andy, que está tocando Um Novo Tempo. Eu vou acompanhar a letra, como eu fiz outra vez. Faz tanto tempo que eu queria te falar De algumas coisas que um dia só te fez chorar Sei que pode não ser tão fácil assim Pensar em tudo e achar que vai ter fim Choro quando me lembro de você Daqueles dias em que eu só te fiz sofrer Foi tão difícil enxergar Tá tão difícil aguentar Perdoa o que o tempo já causou Perdoa o que o tempo já causou E a tempestade agora já passou E o vento traz de novo para mim O sentimento que um dia só E a tempestade agora já passou Às vezes é difícil esquecer todas essas pequenas coisas Mas eu não posso deixar você longe de meus sonhos Toda vez que eu olhei no céu Tudo que eu queria era olhar em seus olhos Porque você não aceita em que você tá tão difícil aguentar Perdoa o que o tempo já causou e a tempestade agora já passou e o vento traz de novo para mim o sentimento que um dia eu só te fez sozinha Yeah Remember what I did for you and me Don't close your eyes Pretend not to see Even the sky Is turning into blue And in my life Everything I do It's all for you Ooh All for you Yeah Ooh Yeah Yeah Kissing me I feel you And in my life I feel you maybe Obrigado.